Sejam bem-vindos ao canal Ademais. Pensamentos aleatórios, dúvidas, questionamentos. Uma viagem através das indagações e discussões de ideias para uma análise além do cinema. Tropa de Elite, filme dirigido por José Padilha e protagonizado pelo Wagner Moura. Versa sobre a história do Nascimento, capitão da Tropa de Elite do Rio de Janeiro, que é designado para chefiar uma das equipes que tem como missão apaziguar o Morro do Turano. Ele precisa cumprir as ordens enquanto procura por um substituto para ficar em seu lugar. O Papa precisava do Bop. O Bop precisava de mim. E eu precisava de um substituto. Não ia ser fácil. No estudo do personagem principal, verificamos a falta de equilíbrio emocional, que é a capacidade de manter o controle mental em meio aos desafios e mudanças que podem acontecer em todas as áreas da vida, seja a pessoal ou a profissional. Trata-se da clareza de pensamento quando é preciso tomar decisões em momentos difíceis. Podemos dividir em três categorias sobre o quadro psíquico do Capitão Nascimento. Primeiro, descontrole emocional. Utilização do potencial emocional sobrepondo-se ao racional, comprometendo o comportamento, seja por impulsividade, ansiedade ou agressividade descontrolada, como visto na cena da briga com a esposa, entre outras. Segundo, sinais fóbicos. Presença de sinais de medo patológico ou irracional com dificuldade para manter o autocontrole. Vemos isso com a preocupação em ter escolhido o substituto errado. O que aconteceu com o Fábio? Escolhi o garoto errado. O que significa? Porque eu escolhi o garoto errado, me fodi. Não, não é o garoto. Você escolheu um e escolheu o outro. Um garoto que é maluco, então. E terceiro, falta de domínio psicomotor. Ausência de habilidade sinestésica por meio da qual o corpo se movimenta com eficiência, atendendo com presteza as solicitações psíquicas e ou emocionais. Mostrado nas cenas onde o protagonista está com um batimento cardíaco acelerado e tremores. Toda vez que eu pensava no meu filho, me lembrava da mãe do fogueteiro. Se eu não estiver bem emocionalmente, psicologicamente, eu posso trazer doenças para o meu corpo, pois tudo está interligado, corpo, mente, energia e alma. Por isso, a prevenção para o adoecimento mental impacta na prevenção do adoecimento físico. Dessa maneira, estarei buscando mais qualidade de vida para mim e para todos que convivo. Fecha aspas. Explica a psicóloga Clarice Micier. O filme é um espelho de uma situação alarmante e ainda atual sobre as consequências do desequilíbrio emocional que afeta os policiais diariamente. O ideal a se fazer é procurar ajuda técnica para assim melhorar a capacidade emocional e, consequentemente, melhorar a convivência. Abre aspas. Uma coisa muito importante é justamente assumir a responsabilidade de entender como nós funcionamos, em função de que eu ajo que me move e o que está por trás das minhas ações. Fecha aspas. Diz a psicóloga Lourdes Possato, que escreveu o livro Equilíbrio Emocional, como promover a harmonia entre pensar, sentir e agir. Apoio de um espelho 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 de um esp